Só desculpas Pra não me encontrar Eu te dei tantas chances Você só as desperdiçou Jogou fora todo o meu amor Transformou nosso romance Em um filme de terror Eu nem sei porque eu te entreguei Tão depressa o meu coração Talvez eu sei, no fundo eu errei Só te peço o teu perdão São só desculpas pra te encontrar Só desculpas pra poder te amar Sei que não vai me entender São só desculpas pra você São só desculpas pra poder te ver Algum motivo pra te merecer Sei que não vou te convencer Porque são só desculpas pra você Só desculpas pra não me encontrar Só desculpas pra não me encontrar Jogou fora todo o meu amor Transformou nosso romance Em um filme de terror Em um filme de terror Porque são só desculpas pra você Porque são só desculpas pra você Só desculpas pra você Só desculpas pra você Só desculpas pra você Pra você Tchau 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 Tchau